Música Atenção técnica e programadores da Rede Interlagos de Televisão para o toque de 5 segundos Música E agora mais um programa campeão de audiência Música Música Olá gente da Rede Interlagos de Televisão, está no ar o programa Abraão Ponto Com Você O programa vai ao ar em duas edições, às 14 e às 22 horas A cada dia uma nova personalidade passa por aqui e leva muita informação Deixa você realmente um pouco mais informado com as dicas dos nossos entrevistados Hoje, tenho a honra de receber aqui no estúdio da Rede Interlagos de Televisão O nosso subprefeito, o Coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo Marco Antônio Augusto, que vai falar um pouco sobre a sua gestão na subprefeitura Capela de Socorro Tudo bem subprefeito Marco Antônio Augusto? Tudo bem Abraão, tudo bem Vem contigo, eu não vou pegar na mão do senhor porque não dá Só encostar, não é mesmo? Isso é Está aqui a assessora, como chama a sua assessora, o nosso prefeito? Eliana Eliana está aqui Eliana é a nossa assessora de imprensa Está acompanhando o senhor hoje Isso, é claro Dando suporte, dando as dicas aí do que falar, do que não falar E a nossa espectadora, né? Assistindo aqui ao vivo Além dos milhares, centenas de milhares de telespectadores que estão do outro lado da internet Mas estamos aqui justamente para prestar conta Prestar conta da nossa gestão Está indo para oito meses Esse mês completo O tempo passa rápido no seu prefeito Oito meses já, né? É, passa rápido Nós chegamos aqui em agosto de 2011 Com um projeto de dar continuidade ao trabalho que o Waldir Ferreira vinha fazendo E o propósito é realmente esse De dar sequência ao trabalho Porque era um trabalho muito eficiente Um trabalho voltado ao cidadão cliente Eu costumo dizer, cidadão cliente, que esse é um termo hoje utilizado pela gestão pública E que a gente traz da academia, da comunidade acadêmica O foco tem que ser o cidadão cliente A pessoa que espera, através das suas necessidades, das suas demandas Que o poder público faça a frente aí na resolução dessas questões Legal Bom, o subprefeito Marco Antônio Augusto é coronel da reserva da Polícia Militar Bom, o senhor ocupou vários cargos, né? O subprefeito Antes de vir a subprefeitura, o senhor ocupou vários cargos dentro da corporação, né? Foi Quais foram? Foram 36 anos de serviço público na Polícia Militar Eu entrei na Academia Militar do Barro Branco Famosa Academia do Barro Branco Eu digo famosa porque a juventude toda aí Ela, quando sai do ensino médio Grande parte da juventude quer prestar um curso vestibular Para o Barro Branco Que é uma carreira policial militar De estabilidade profissional E que possibilita ao jovem entrar ainda jovem nessa carreira pública e fazer carreira Então eu entrei com 16 anos de idade na Academia do Barro Branco E saí aos 52, né? Então foram 36 anos de serviço público Dos quais eu desempenhei várias funções As últimas, para não falar todo o currículo, né? As últimas como oficial coronel da Polícia Militar Eu fui promovido a coronel E fui comandar a região de Ribeirão Preto A região de Ribeirão Preto é a cidade de Ribeirão Preto E mais de 93 municípios Cerca de 3,5 milhões de habitantes Fiquei em um período em Ribeirão Preto Que é a chamada Califórnia Brasileira Depois dali eu voltei para a Zona Leste Da capital paulista Quando o comandante-geral coronel Diniz assumiu o comando Ele me convidou para assumir a Zona Leste Assumimos a Zona Leste Que é também uma região muito populosa Com sérios problemas sociais Cerca também de 3,5 milhões de habitantes Nessa parte que eu comandei E depois com o novo comandante-geral Que é o coronel Camilo Que saiu recentemente com a Polícia Militar Estar completando 5 anos de coronelar Porque existe uma lei estadual Que tem um prazo de 5 anos Que fica como coronel Na ativa da Polícia Militar Aí tem que deixar o cargo Tem que deixar o cargo É ex-ofício No dia seguinte publica em diário oficial E tem que passar para a aposentadoria Isso na Polícia Militar do Estado de São Paulo Na Polícia Militar do Estado de São Paulo As outras polícias Cada uma tem a sua legislação Eu digo aposentadoria Porque o termo correto usado na vida militar É reserva Passa para a reserva E o que é passar para a reserva? Até os 62 anos de idade Eu estou hoje com 53 Até os 62 anos de idade Eu fico numa situação de reserva Se caso acontecer alguma coisa com o Brasil Com o Estado de São Paulo O governador do Estado pode me requisitar Para voltar para o serviço Pode chamar de volta Sim O senhor é obrigado Ou tem opção Não, não, não Não é opcional Não, é obrigatório Por isso que eu estou pronto sempre para servir a parte Legal Então ficamos 36 anos E o último cargo meu Foi de subchef do Estado Maior da Polícia Militar Que é o alto comando da Polícia Militar Que é a parte estratégica Depois desempenhei assessoria Como diretor de comunicação social da Polícia Militar E por fim eu era assessor especial do comandante-geral Quando deu a minha, entre aspas, a minha aposentadoria Imediatamente o prefeito Kassab nos convidou Sabendo que eu estava saindo Nos convidou para assumir uma subprefeitura Eu tenho também, fora o fato de ser coronel Que é o requisito básico para ser subprefeito Nessa política pública do prefeito Kassab O requisito é ser coronel Então, das 31 subprefeituras Nós temos 30 que são comandadas São comandadas por subprefeitos que são coronéis ou terentes coronéis São 31 subprefeituras e 30? 30 são oficiais da possibilidade Essa outra que conseguiu é o Beto Mendes É o Beto Mendes O Beto Mendes também já foi da cidade de Mar Já foi da cidade de Mar Foi prefeito de Paranapanema Do município de Paranapanema É um excelente profissional E é o único que se viu na subprefeitura Exatamente A gente brinca que é o nosso decano É o mais antigo deles todos Então é o nosso decano Temos um carinho muito grande pelo Beto Mendes E aí o prefeito também sabendo que eu estava terminando Uma especialização, uma pós-graduação Gerente de cidade Também deu certo essa possibilidade Casou tudo Como diz no popularesco Vercalhar Vercalhar E também nós estávamos com um curso de educação ambiental E desenvolvimento sustentável Que eu acredito até que tenha sido isso Que possibilitou a minha vinda para a Capela de Socorro Por ser uma região de Mananciais Por ser uma região que tem as duas represas Então eu acredito também que somou essa situação Dessa especialização em meio ambiente Enfim, são oito meses que nós estamos aqui Estamos desenvolvendo esse trabalho Temos notícias da própria comunidade que estamos fazendo um bom trabalho Até porque no transcorrer do nosso bate-papo Nós criamos um canal de contato da comunidade com a subprefeitura Como funciona esse canal? Esse canal nós trouxemos de uma experiência acadêmica Que é a possibilidade de um e-mail Onde o munícipe fala com a autoridade pública No caso, o subprefeito E demos o nome de fale com o subprefeito Então é um 0800 que existe lá Não, é um e-mail É um e-mail E tem o telefone Não, tem o telefone de acesso à prefeitura Que é o 156 O 156 é o telefone Que qualquer munícipe fala com a prefeitura Seja para qualquer coisa Seja para qualquer demanda Especificamente em Capela de Socorro Nós temos o telefone de atendimento da subprefeitura Que é o 3397-2700 Esse telefone, um atendente atende E passa para a área relativa à sua necessidade E isso tem funcionado, assim Tem funcionado bem esse 3397-2700 Para qualquer tipo de reclamações, denúncias Tem funcionado? Sim, tem Quando nós ligamos para esse número Exatamente Quando nós ligamos para esse número O atendente atende Pergunta qual é a demanda E a pessoa fazendo a demanda É transferida para aquele setor Fora isso tem o 156 Mas o 156 funciona mais como um serviço De você fazer uma denúncia E aí isso é repassado Através de um sistema É repassado para as subprefeituras No caso Capela de Socorro Então é feita a notificação E essa notificação vai para a praça de atendimento É recebido isso e depois é mandado para o setor correspondente Relacionado ao 156 O que deixa a desejar E que não é da gestão atual Já deve ter vindo a outra gestão É a questão que o 156 não é um telefone gratuito É pago, né? O 156 não é gratuito Por que não é gratuito? Deveria ser gratuito? Eu vou fazer uma pergunta que não é o... O gabio e o senhor responder A situação do 156 é pago O telefone pago Olha, eu não sei se informar Não é gratuito como o 0800 Deveria ser Vou fazer uma coisa aqui que está tirando foto Não vai receber na foto Eu estou conversando aqui com o senhor prefeito da Capela Socorro Ele é coronel da reserva da Polícia Militar de Estado de São Paulo O Marco Antônio Augusto Que está dando entrevista com exclusividade Para o programa Abrão Ponto Com Você Que vai ao ar em duas edições aqui na Rede Internacional de Televisão Às 14h e às 22h Nesses oito meses Ô Marco Antônio Nesses oito meses Que o senhor já está aqui na sua prefeitura Capela Socorro Qual foi o maior problema que o senhor já teve Relacionado aí à sua gestão? É, não... Eu... Abraão, eu não diria um problema, né? Nós temos alguns problemas Mas vamos relacionar aí Vamos ficar em três Três Não são problemas, são fatos, né? É, são situações que nós nos deparamos no dia a dia A cobrança da sociedade é muito grande Por exemplo Nós estamos aqui numa região De duas... De uma bacia De uma bacia Que envolve duas represas Que abastecem cerca de 7 milhões de pessoas Guarapiranga e Bilins Abastecem cerca de 7 milhões de pessoas Da região metropolitana Região metropolitana de São Paulo Para os nossos telespectadores entenderem Ela compreende 21 milhões de habitantes 7 milhões significam um terço Um terço das pessoas que são abastecidas Pelas águas da Guarapiranga e da Bilins Então, como é uma região de mananciais Nós temos uma lei severa Que proíbe a instalação, a fixação A construção de habitações Então, um dos problemas mais sérios Que nós temos aqui É a questão da habitação irregular E existe muito E continua Construindo Continua Continua Nós estamos orientados Fazemos sobrevoos 2, 3, 4 sobrevoos no mês Não só a subprefeitura A coordenação da subprefeitura Ela possibilita De 2 a 3 sobrevoos mensalmente Na região Para verificar justamente Essa questão das habitações Invasões Invasões Em áreas irregulares Exatamente Fora isso Tem os sobrevoos também Da Guarda Civil Metropolitana Da Guarda Civil Ambiental Para verificar O Brasilitar Ambiental também Exatamente Por quê? Porque nós temos um programa Chamado Defesa das Águas Onde atua fortemente Alguns setores da prefeitura Para combater exatamente Essas habitações irregulares Clandestinas que acabam Por quê? Porque a pessoa Ela quer uma habitação É um direito constitucional Está na Constituição lá A questão da habitação O poder público Não tem feito nada Ultimamente Não é o O Relacionado a projetos sociais Possivelmente Eu vou discordar de você Eu vou discordar Por exemplo Capela do Socorro Foi uma região Que ela recebeu Ano passado Cerca de 1 bilhão E 300 milhões De reais No programa Habitação Habitação Popular Isso vem de Brasília Não Do governo do estado Claro que aí existem parcerias Aliás Do governo municipal Da prefeitura Mas existem parcerias Com o governo federal Existem parcerias Com o governo do estado No sentido de O programa Minha Casa Habitação Do governo federal Está tendo Está tendo Construção aqui Na região Do Capela do Socorro Mais precisamente Lá no Grajaú Qual região do Grajaú Está recebendo Essas casas populares? Ali na região Da estrada A localização geográfica Estrada do Barro Branco Ali no Shangri-Lá Shangri-Lá No canal No Cocaia No Chácara Do Conde Chácara do Conde Está tendo Uma construção Ali de casas Quantas mil casas Vocês entregaram? Olha Ali No Chácara do Conde Não, não Na Chácara do Conde Está sendo construído Agora Está sendo construído Um conjunto habitacional É um local Que teve uma invasão Próximo Da empresa Isso Bola Branca Está sendo construído Atrás Ali da Bola Branca Que é chamado Chácara do Conde Quantas mil casas Vão ter Olha Ali especificamente É da Secretaria Da Secretaria da Habitação Mas A SEAB Isso Mas a informação Que nós temos É para o atendimento De duas mil A três mil famílias Ali na A prioridade Para as famílias Estar realmente Tomando posto Essas casas São realmente Para as pessoas Que moram Nas comunidades Nas favelas Da região Não Não só da região Da região Da cidade de São Paulo Pode acontecer Que são pessoas Cadastradas Na zona leste Que vem para cá Que vem para cá Na zona sul Isso Exatamente É o que normalmente As pessoas questionam Essa situação Por que que Se a demanda Está na zona sul Não se atende A zona sul Mas isso é um programa É um programa Um programa De uma política Pública Em que as pessoas São cadastradas Pois quando acontece O sorteio O sorteio É para aquele grupo Que está naquela relação Então Não importa A região Que eles se encontram Ela vai receber Uma habitação Isso Ela vai receber Uma habitação O subprefeito Olha lá no Grajaú Tem muitos ambulantes Na outra gestão Da subprefeitura Nós tivemos lá Uma chamada Operação delegada Tudo bem Operação delegada Aconteceu Levou várias pessoas Presas E levando Todas as mercadorias De cabelos No outro dia Estava todo mundo Lá mesmo Da mesma forma O que fazer Para resolver Essa situação Já que é feita Uma operação Um dia No outro dia Está tudo igual É muito rápido A volta deles Não é só O cabelo No fio O cabelo E nossos telespectadores Aliás Eu peço Até a participação Dos telespectadores Na ajuda De denunciar Nós deixamos O telefone Aqui Os dois telefones 5 mil Ou 33900 2700 E o nosso e-mail Fale com o subprefeito Para nos ajudar A fazer a gestão Da cidade Não é só a questão Do Cameru Hoje Hoje o Brasil Está numa situação Economicamente Positiva A gente tem acompanhado A crise mundial E a gente verifica Que o Brasil Claro que Existe a crise Mas é uma crise Limitada Existe emprego Geração de emprego E a prefeitura E a prefeitura Tem trabalhado Muito forte Nisso Nessa questão Da pessoa Que está Nessa situação De informalidade Que é o caso Do Cameru E pior ainda O Cameru Que está informal E está irregular E às vezes Cometendo até crime E vende produtos Que são proibidos Descaminho Contrabando Possibilita a ação De pessoas Agirem ali Próximo Aonde eles estão E uma pesquisa Foi feita Isso não foi feita No Grajaú Isso foi feita Na cidade inteira Eu posso falar Muito tranquilamente Disso aí Porque eu fui Um dos organizadores Dessa questão Da operação delegada Pela prefeitura De São Paulo E pela polícia militar O secretário Ronaldo Camargo Que é o nosso secretário De coordenação Das subprefeituras Foi o maior Batalhador Defensor E quem acreditou Quem acreditou Na questão Da operação delegada Porque a operação delegada Como eu disse Eu posso falar Com bastante fundamento Porque eu participei Do planejamento dela Quando ainda estava Como coronel Da ativa Da polícia militar A operação delegada Num primeiro momento O prefeito Tinha uma vontade De colocar Policiais militares Na secretaria Da saúde E na secretaria Da educação Municipal Por que? A questão do Traficante De quem vende droga No entorno Das escolas E a questão Dos postos De saúde Dos equipamentos De saúde Que às vezes O médico Ou o atendente É agredido Pelo paciente Normalmente Nas periferias Muito paciente Agride médico Agride os assistentes De saúde De enfermeiros Então o prefeito Pensou na ideia De se colocar Policiais militares Nessas duas atividades Não deu certo No primeiro momento E o secretário Ronaldo Com uma percepção Muito Muito inteligente De gestão pública Ele falou Não Vamos atuar Na segurança urbana Na questão Da 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 Do dia a dia Das pessoas Nas ruas E o projeto Piloto Nasceu Na 25 de março Em setembro De 2009 Visando justamente O que? O final daquele ano As vendas Natalinas De final de ano E foi assim Uma recepção Da operação Delegada Muito forte Na questão De um mês Na 25 de março O crime O crime Principalmente Contra o patrimônio Que é esse furto De bolsas Das mulheres Celulares E outras coisas Carteiras Então O crime baixou 78% Naquela região A população Começou a aplaudir A falar bem Dali Se desenvolveu Para o Largo 13 Do Largo 13 Se desenvolveu Para o Largo da Batata E todas as subprefeituras Pediam A implantação Da operação Delegada Tanto é que Aqui nós temos Nós temos Na Belmira Marim Nós temos Na Teutônio Vilela Nós temos Na Depinedo Nós temos Na Atlântica Só que é o seguinte Você falou assim Sai hoje Amanhã Está de novo Realmente É isso Eu até escrevi Um artigo Para o Jornal da Região Que deve estar sendo publicado Que eu intitulei De limites Aos que não tem limites É por incrível que pareça Eu fui procurado Por algumas pessoas Que tiveram A sua atividade Lá recolhida Pela ação da prefeitura E a pessoa disse o seguinte Não, não Mas é Eu fico num cantinho Então ela não está Preocupada Que ela está Contra a lei Ela não Ela não tem a percepção De que ela está irregular De que ela está vendendo Produtos irregulares Não, eu fico num cantinho ali Sabe Eu faço É questão não Um cantinho Não um cantinho Exato É a situação irregular Por exemplo Nós tivemos uma situação aqui Que nós tivemos Que aprender Um produto De uma pessoa De um município Que comerciava E ele falou Olha, eu estou lá Há 20 anos Ah, então 20 anos O poder público Fez vistas grossas Não Hoje Foi feita uma ação Do poder público Que disse a essa pessoa Que ela não podia mais Comerciar O que ela comerciava E aí você tem Eu recebi Vários e-mails Dando os parabéns Pela ação Poxa, até que enfim Alguém tirou Essa pessoa de lá E a gente tem atuado Fortemente Na Avenida Atlântica Principalmente Nós temos atuado Na Depinedo E vamos atuar Mais fortemente Do ambulante Do Camelô Nós vamos agir Severamente Nessa questão A lei Sempre à frente Sempre o princípio Da legalidade E vamos atuar Fortemente Nessa questão Até a Polícia Militar E o Corpo de Bombeiros Tem pedido Para nós Uma ação Mais enérgica Por quê? Porque muitas Barracas juntas Elas acabam Não permitindo A visão Do policial Ali na Depinedo Várias agências De banco Agências bancárias Não dá para ver O que está acontecendo Está havendo um crime Nessa saídinha de banco Famosa saídinha de banco Então nós vamos atuar Fortemente Isso facilita Então o senhor prefeito Facilita o bandido Ficar escondido Nas barraquinhas Por ali Não é que ele fique Escondido Nas barraquinhas Porque as pessoas São de bem Os ambulantes São pessoas de bem Mas eles ficam Ladeando ali Eles ficam próximos Ali E o policial Acaba não podendo ver Identificar Um agressor da lei Alguém que está Cometendo um crime Legal Eu conversei hoje Aqui do programa Abraão Ponto com você Com o subprefeito Da subprefeitura Capela do Socorro Coronel Da reserva Da polícia militar De estado de São Paulo Marco Antônio Augusto O coronel Vou deixar aí A consideração final Com o senhor 30 segundinhos Por favor Fique à vontade Eu queria Olha para a câmera 3 ali Pode falar Eu queria agradecer Muito essa possibilidade De estar participando Por quê? Porque a imprensa É o que eu sempre digo No país democrático A imprensa é A nossa voz É o nosso olho É o nosso ouvido Traduzindo É a nossa fala É a nossa visão É a nossa audição E é muito importante O papel O papel da imprensa Num regime democrático E essa possibilidade De a gente estar aqui Podendo conversar Com a municipalidade É muito grande Por quê? Porque cria um vínculo Diminui essa distância Do poder público Com as pessoas Com a população Então acredite Na nossa subprefeitura Conte conosco sempre Nós estamos com um canal Aberto de comunicação Estamos sempre prontos Para atender Quem quer que ele seja E esse é o nosso projeto Esse é o projeto Da prefeitura de São Paulo Nesta gestão Do prefeito Gilberto Kassab De atender sempre Resolver assim que possível Não é fácil resolver Mas sempre avisando Os solicitantes Daquilo que nós estamos fazendo Muito obrigado Por essa oportunidade E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri